o controlador de cães aqui falando então a gente vai falar nesse vídeo agora sobre cão de proteção cão de guarda fazer o cachorro ficar bravo né dependendo do tipo de situação então vamos começar agora então às vezes você vai querer um cachorro preparado né para uma guarda pesada o que é uma guarda pesada né é uma proteção né que você vai passar por situações perigosas e com pessoas realmente né de coragem que venha a querer enfrentar então você vai querer um cachorro de porte pesado com treinamento mais pesado que vai ser para grudar agarrar e não soltar o indivíduo entendeu então segundo caso se você quer um cachorro só para defender o território né e conseguir segurar a pessoa né então isso já também já é outro caso agora vamos para o terceiro caso se você quer um cachorro só para colocar para correr e fazer a proteção é que vai ser tipo uma guarda natural né que o cachorro vai pegar ele vai e morder né vai colocar para correr vai falar para o cara sai daqui nem vai morder mas não vai ter a capacidade de segurar seja outro caso também agora vamos o quarto caso o cachorro está manso né então já aí a pessoa vai querer que o cachorro começa a mostrar um instinto de agressividade agressividade né tentar né demonstrar um grau de agressividade maior tentar latir para pessoas né até colocar medo entendeu então eu vou explicar agora do início para um treinamento né o cachorro fazer esses ataques aí de agarre para segurar mesmo é o grau muito avançado você vai querer para o cão o cachorro fazer um trabalho bem pesado mesmo de segurar o cara então é o procedimento vai ser de você usar figurante né que é para colocar o cachorro para criar coragem né o treinamento vai ser assim você vai pegar você vai testar o cachorro né sem colocar medo você vai tentar provocar e sempre fugindo do cachorro para que ele crie coragem para que ele vá em cima né e sempre você facilite para ele tentar te morder quando ele começar já demonstrar agressividade né então começa a passar correndo assim perto dele né tipo figurante é e nada de você colocar uma pessoa que o cachorro goste muito porque senão o cachorro vai achar que é brincadeira então não vai servir então vamos aqui para o segundo caso né vou logo pular aqui para o caso que você queira que o cachorro faça a guarda do o território né e o cachorro está muito manso e você só quer avançar um pouquinho na agressividade do bicho então você vai pegar é em horários de pouco movimento né e tentar dar uma volta com esse cachorro na rua né e outra coisa cachorro sem agressividade isso aí já tá é vindo do da criação do dono né então o cachorro precisa né que o dono passa uma confiança né para esse cachorro é demonstrar um pouquinho de coragem né muitas vezes né às vezes um cachorro também pode ficar agressivo com o dono medroso é o dono medroso o cachorro não confia muito no cara chega na rua e tenta ficar querendo pegar todo mundo então tem uma coisa que se confunde é que aqui a gente vai falar de um trabalho profissional e às vezes um cão medroso ele vai ficar agressivo né mas na hora ele pode não até não ter a coragem então tudo isso tem diferença então quando se trata de cães de porte grande né eles vão ser calmos e a pessoa vai achar que ele está manso porque é um cão que confia no poder então o cachorro não sai latindo à toa mas às vezes o perigo aparece o cachorro reage com tudo e não freia para nada entendeu cachorro corajoso mesmo ele às vezes é assim né só que a pessoa precisa de um cachorro para colocar medo para ficar latindo no portão o tempo todo né então aí já é um caso de você está incentivando né tipo você o cachorro vai é estranhar um cachorro de longe você já vai usar esse sinal para passar uma voz de comando o cachorro receber aquele comando como alerta de agressividade então aí você enxerga uma pessoa vindo de longe e você já dá aquele sinal e o cachorro vai né receber o sinal como alerta e vai ficar né demonstrando agressividade para quem vai chegando né então isso também vai passar acontecer no território e aí que vai levantar essa guarda do cachorro né então isso é feito também quando a guarda é quando o cachorro é de uma linhagem fraca né que não tem grau de agressividade assim na linhagem dele então é preciso fazer alguns trabalhos agora tem cães que a partir de de quatro meses a seis cachorro já tem um grau de agressividade demais que tem que até frear aquilo ali entendeu então caso uma pessoa que tem um cachorro muito bravo assim desse sorte em pegar uma linhagem dessa então já era uma coisa boa para ela né aí outra coisa que eu explico também sempre quando alguém pergunta isso eu falo para que a pessoa vai querer o cachorro né porque quando então quando a pessoa quer um cachorro desse né que é para é quintal né aí fica aquela dúvida porque se tu né faz um treinamento desse para o cachorro agarrar ele vai ficar um cão perigoso quando você quando por acidente entrar uma pessoa na sua casa né até um convidado e o cachorro chegar ter acesso à pessoa ele não vai fazer igual um cachorro sem treinamento cachorro sem treinamento ele vai latir e vai frear e vai prestar atenção no que a pessoa está querendo se o cachorro ver que a pessoa ficou com muito medo ou má intenção ele pode chegar atacar né agora um cachorro treinado ele já vai chegar e atacar e um cachorro treinado para isso ele já vai ter a mordida trabalhada então ele vai chegar e vai morder com muita força entendeu então é aí que tá o problema né vai chegar e vai morder vai acabar com o braço da pessoa e se um cachorro desse também chega sair na rua e vê uma pessoa e sair pegar então é problema né então por isso que você tem que ver pra que você vai querer o cachorro né se é para uma guarda territorial né se o cachorro vai ficar em local seguro né e caso uma pessoa queira guarda pesada aí sim é aconselhável fazer esse tipo de treinamento né o cachorro vai ficar em local seguro a pessoa precisa mesmo desse tipo de trabalho pesado então assim que vai ser feito né então é nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre esse assunto e tem muitos inscritos né homens e mulheres que me perguntam somente mais por esse tipo de conteúdo né como deixar cachorro bravo que muita gente deixa a casa só e o mundo é meio complicado né muito perigo então tem que ter um cachorro bom em casa né ainda mais que muita gente deixa a casa só então precisa de muitos cães bons na guarda então por aqui e até o próximo